Música Eu me soltei para quem cante o rio Pisa-te, meu amor, meu amor infeliz Esta noite, aquele amor feliz Pensa, mas as vezes, por mim, perdoa-lhes Faz os pratos, por mim, irmãos Onde o remorso, ele faz os pratos, por mim Esta noite é a noite da minha gloria É a noite da vida da minha tristeza Por isso quero, por mim, perdoa-lhes Pensa, menina da independência, coronel Carvalho Sua casa fora de casa, toda segunda-feira Música ao vivo 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 Música ao vivo